Dom Reginaldo Andrieta, Bispo de Jales, participa da segunda fase da Assembleia Diocesana Pré-Sinodal. Dom Reginaldo Andrieta esteve reunido com clero, religiosos e leigos na Diocese de Jales. Dom Reginaldo informou que a segunda fase da Assembleia Diocesana Pré-Sinodal em Jales completou um processo iniciado em outubro do ano passado, de escuta do povo de Deus na Diocese sobre os desafios da vida eclesial e na sociedade. O Papa Francisco, na convocação que ele fez, ele propôs um caminho de participação, um caminho de fortalecimento da comunhão na missão, para que nós possamos ser uma igreja verdadeiramente sinodal. E é o que nós estamos vivendo nesse processo, ouvindo-nos mutuamente, refletindo sobre os desafios principais e olhando agora nesta segunda fase, que culmina então o processo, como nós queremos viver como igreja. Dom Reginaldo questionou que tipo de igreja nós queremos ser. Uma igreja que esteja mais presente não somente nos templos, mas principalmente fora deles. Uma sinodalidade social, como definiu Dom Reginaldo Andrieta. Como a igreja pode estar mais presente em todas as realidades da vida pessoal e social, na forma de comunidade, mas também exercendo a sua missão nos desafios que essas realidades apresentam. E é justamente essa a questão central, nós vivermos a sinodalidade eclesial, mas procurarmos também viver a sinodalidade social. Sabemos que o sínodo ainda vai acontecer como um evento, porém nós reconhecemos muito bem o convite do Papa Francisco. É um processo de ser igreja, uma igreja aberta, que está sempre na escuta.